Ana Paula Justus compartilha com a gente mais momentos, então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O que você tem pra almoçar hoje? Arroz, maionese, que eu não gosto. O quê? Carofa, que eu não gosto. E o que você gosta? E macarinha? E linguiçinha? Linguiçinha, você gosta? Floreção. E tudo isso que eu gosto. Meu Deus! Eu amo maionese, é uma das minhas comidas favoritas. É uma das minhas comidas favoritas. Não. Tá levando o que embora? Diz ela que veio almoçar, mas ó, tá levando minha bolsa embora pro look dela. Vou na festa. Cara de pau. Estou aqui fazendo meu skincare e eu começo o quê? Ó, com a minha bubble. Tá vendo que legal? Sai todo já, toda espuminha aqui, ó. Primeiro passo da minha skincare é sempre higienizar bem a pele. Vou falar pra vocês que lavar o rosto com as cerdas de silicone é um caminho sem volta. Porque a gente consegue pegar cantinhos que não pegavam antes. Olha isso, vai fazendo uma massagem. Olha isso, vai fazendo uma massagem. Parece que dá um esticado na pele já. Eu amo a sensação. Prático, né? Ó, tá vendo? Já sai aqui a espuminha de limpeza e essas cerdas aqui que eu falo pra vocês que são um caminho sem volta. A massagem que ela faz no rosto é muito gostoso. A espuma de limpeza aqui, ela é muito rica. Minha casa é de Senegal. Ela dá um booster de colágeno na pele, higieniza muito. Tem ação antibactericida e hidrata. Não deixa a pele ressecada. Ela deixa a minha pele com uma sensação tão gostosa. Dá um booster de colágeno, parece que dá aquela esticada, deixa a pele. Eu sempre tive muita dificuldade de encontrar espumas de limpeza, porque a maioria delas, quando eu termino de lavar o rosto, dá a sensação de que a pele ficou ressecada. Essa daqui, não. Ela hidrata a pele. Ela limpa e ao mesmo tempo ela hidrata. Então eu não fico com essa sensação de pele ressecada, sabe? Que é o que me incomoda. E pós-higienização, sabe o que eu gosto de fazer? Dá uma refrescada na pele com água termal. Que repõe vitaminas, minerais, iluminada. Mas é uma sensação tão boa, gente. Que uma delícia. Durante o dia, quer ver quando assim, tá com a maquiagem, parece que a maquiagem já passou. Aí você vai lá, ó. Dá uma espirradinha. É muito bom. E ela, às vezes quando eu passo no colo, tudo na praia, ela dá uma olhada iluminada. Ela repõe várias vitaminas e minerais com a nossa pele e vai durante o dia, né? Perbendo e vai precisando. Eu amo a marca glow. O combo. Isso aqui eu falo que é o combo limpeza barra refrescância. Descância.